Olá, no vídeo de hoje a gente conversa sobre as leituras concluídas nos meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024 e como vocês podem ver aqui do lado, temos uma pilha considerável, então sem mais delongas, bora começar a conversar sobre estes livros. Minha primeira leitura concluída em dezembro foi um livro que tem um formato um pouco diferente, que é a Book of Days ou o Livro dos Dias, acredito que a tradução tenha ficado assim aqui na edição brasileira, da maravilhosa Péry Smith. Gente, que saudade que eu estava de ler pela primeira vez alguma coisa da Péry Smith. A Péry é uma das minhas autoras favoritas, eu já li tudo o que ela escreveu, o que significa que agora estou óbvio aqui aguardando uma nova publicação dela, que eu espero que não demore. E este livro, olha, aqui a gente tem uma meta de vida minha, que é ser uma pessoa tão interessante a ponto de simplesmente certo dia resolver que eu vou lançar um livro que consiste nisso aqui, ó. A gente tem para cada dia do ano, então a gente tem 365 imagens e uma descrição para cada uma delas. São fotografias tiradas pela própria Péry. Algumas legendas são mais poéticas, mais estruturadas, outras são só uma descrição mesmo do que tem na foto. Mas olha, Péry Smith, se essa mulher lançasse uma coletanha das listas de supermercado dela, eu compraria, porque eu amo tudo que essa mulher toca. Então a proposta deste livro é ser aquele tipo de livro que você lê uma página por dia, sabe? E não foi bem assim que funcionou por aqui. Comprei este livro no finzinho de janeiro, aí quis ficar em dia, né? Então li todos os dias anteriores, um pouco depois de ter comprado. E aí eu resolvi que então ia lá todo dia olhar uma paginazinha. Só que, gente, é muito rápido. Por mais que algumas fotografias, assim, que você queira ficar admirando, algumas legendas são mais longas, acaba sendo muito rápido. E Péry Smith é aquela coisa, você fica sempre com um gostinho de quero mais. Então eu decidi ir lá para abril ou maio, eu acho, que eu leria no primeiro dia do mês, o mês inteiro. Então no dia 1º de dezembro eu terminei este livro. Como eu disse, nós temos tradução aqui dele, vou deixar os links na descrição para vocês. Apesar de que eu recomendo, caso você fale em inglês e possa desembolsar uma graninha a mais, que você compre o original mesmo, porque é fácil de achar na Amazon. Ele mexe, ele entra em umas promoções e ele é capa dura. E este livro para mim é um álbum e álbum para mim tem que ser em capa dura. Eu gosto muito desta edição aqui gringa. Então fica essa recomendação aí, mas o que importa é ler Péry Smith. E se você não a conhece, eu recomendo muito o livro dela chamado Só Garotos. É o meu favorito dela, já li, reli, amo demais. E para o livro dos dias, quatro estrelas. Ah, aliás, um ótimo momento para falar que eu fiz finalmente uma espécie de legenda das minhas estrelas. Eu vou deixar aqui do lado para vocês. Eu sempre me pergunto, ah, o que significa quando você dá 3.5 estrelas, 4 estrelas, queria saber o esquema. Pois bem, ele está aqui. Mas, olha, eu já aviso que não venho com questionamento tipo, ah, mas eu acho que não faz sentido você ter dado isso aqui. Vai ser que 3 estrelas para esse outro. Porque, como a gente tem nos critérios aqui, vozes da minha cabeça. Na minha cabeça tudo faz sentido, mas pode ser que na sua não faça. Mas fica aí a título de curiosidade. Então, pois bem, 4 estrelas, então, para o livro dos dias da Pérez Smith. Mas saibam que aqui tem um componente muito afetivo, que é, eu sou muito fã da Pérez Smith. Então, isso já conta aí algumas boas estrelas por si só. Aí vamos para a segunda leitura concluída, que eu ia pegar aqui, mas eu lembrei que não foi bem essa. Porque a minha segunda leitura concluída do mês foi, na verdade, um audiolivro. Eu ouvi a autobiografia do André Agassi, o título é Open. A gente tem tradução aqui, se não me falha a memória, é Agassi mesmo. Não tem aberto ou algum tipo, é só o sobrenome dele. Quem foi, bom, quem é, na verdade, porque ele está vivíssimo. Quem é André Agassi? Se o pessoal aí que acompanha tênis, que gosta de jogar tênis, etc, deve conhecê-lo. Ele foi um dos maiores tenistas de todos os tempos. Ele foi o primeiro homem a ganhar os 4 slams. Caso você não se conheça, os Grand Slams são os torneios de tênis mais disputados do mundo e os que rendem mais pontos aos jogadores. Talvez por isso, inclusive, os mais disputados. São quatro em locais diferentes e com superfícies diferentes. Quer dizer, dois deles têm a mesma superfície, que é a quadra dura, que é a quadra mais comum de tênis, imagino eu. E aí a gente tem um que é de saibro e um que é na grama. E conforme você vai mudando a superfície, a dinâmica do jogo muda. Então a gente tem jogadores que são muito famosos por irem muito bem na grama, como o Federer, outros que vão melhor no saibro, como o Nadal. A quadra dura costuma ser um pouco mais democrática, eu diria. Mas isso só para vocês terem uma noção de que é muito difícil ter um jogador que consiga ir muito bem em todas essas superfícies. E era o caso do André Agassi que foi, não à toa, o primeiro homem a conseguir ganhar os 4 slams. Pois bem, o que me fez ler este livro? Bom, primeiro, eu gosto muito de tênis, bato uma bolinha aí de vez em quando com o Indigníssimo, a gente acompanha os torneios também. Mas, além de gostar de tênis, me chamou a atenção o fato de que eu via algumas pessoas comentando sobre essa biografia, essa autobiografia, na verdade, falando muito bem dela. Mas não eram pessoas que gostavam de tênis, que acompanhavam o esporte. O que eu acho um tanto curioso, porque geralmente quem lê biografia de algum atleta famoso, é o pessoal que gosta do esporte. E, aparentemente, a do Agassi furou um pouco a bolha. E aí, certo dia, eu estava procurando um audiolivro para ouvir no Storytel, que é o serviço de assinatura que eu assino, e apareceu lá como recomendação a autobiografia do Agassi. Pensei, é agora. E, gente, eu adorei. Sério, leitura muito fluida. Dá para tirar muita coisa legal dela. Dá para entender por que a galera que não gosta de tênis, ou que não acompanha, enfim, ainda assim consegue gostar do livro. Porque a história do Agassi em si é muito interessante. A gente tem um pouco aí de um componente trágico, que é toda aquela questão dos pais, mais especificamente no caso do Agassi. O pai que joga muita expectativa em cima dos filhos, quer que aquele filho vá muito bem em algo, e aí a criança acaba crescendo, traumatizada, se torna um adolescente, adulto, problemático. A gente tem tudo isso no rumbo ali da criação do Agassi. E eu lembro de ter levado um susto já no começo do livro, porque em uma das primeiras páginas ele fala que ele odiava tênis. Sendo que você pensa, né? Pox, o cara foi um dos maiores tênistas de todos os tempos. Então ele devia ser um apaixonado por tênis. E no começo, não. Só que depois, devido a algumas coisas que acontecem, eu sei que sua palavra está meio banalizada, mas não consegui pensar em nenhuma outra melhor para usar, ele acaba ressignificando a relação dele com o esporte. É muito bonito de ver. A gente tem algumas fofocas de bastidores também. Tem a história do relacionamento dele com a Steph Graff, que também foi uma das maiores tênis de todos os tempos. Eu acho eles um casal muito fofinho, inclusive. É bem legal de ver como ele batalhou para ficar com a Steph Graff. Não foi fácil, mas eles estão aí juntos até hoje, parecem muito felizes. E para quem gosta de tênis, também tem o bônus de que o André Agassi vai falar de alguns jogos específicos, que foram muito importantes para a carreira dele. No começo do livro, ele fala do último US Open dele, que é um jogo entre ele e o Bagdates. E tem esse jogo na íntegra aqui no YouTube. E é muito legal assistir a esse jogo, sabendo um pouco do que se passava na cabeça do André Agassi, do que aconteceu depois do jogo. Sério, muito legal. Amei a autobiografia, recomendadíssima. E vamos de quatro estrelas também para Open de André Agassi. Agora sim, para o livro que eu ia pegar antes. Terminei este caramaço aqui, que é a biografia de Alexander Hamilton, escrita pelo Ron Chernov, que é simplesmente uma das melhores biografias que eu já li na minha vida. Eu adoro biografias, e esta aqui é excelente. Eu nem vou falar muito sobre ela aqui, porque ela figurou entre as minhas dez melhores leituras do ano. Já tem vídeo sobre isso aqui, eu vou deixar aqui nos cards para vocês, e na descrição do vídeo também, caso vocês queiram saber mais detalhes sobre ela. Mas basicamente aqui temos a vida de Alexander Hamilton, que é uma das histórias de vida mais maltas e surpreendentes com as quais eu já tive contato. Porque aqui a gente tem esse menino, que é um filho ilegítimo, o que para a época ali, século XVIII, era um escândalo. Nasce numa ilhazinha no meio do Caribe, o pai dele se manda quando ele era muito novinho ainda, a mãe dele morre quando ele era muito novo, de uma doença que, aliás, quase matou o próprio Hamilton também. Enfim, é desgraça atrás de desgraça na vida desse homem. Mas, ainda assim, ele consegue triunfar, se sobressair tanto naquela sociedade ali, na qual ele está inserido, que a galera simplesmente faz uma espécie de vaquinha para mandá-lo para estudar em Nova York, porque aquele menino era muito bom para ficar ali. E aí, Alexander Hamilton consegue fazer o seu caminho até chegar a ser o segundo homem mais importante dos Estados Unidos, sendo um dos pais fundadores, primeiro secretário do Tesouro, e o braço direito de ninguém mais, ninguém menos, que George Washington. Isso aí é a jornada dele para chegar até lá. Em Estados Unidos tem muito disso, né? Dessa coisa do self-made man, do homem que se construiu sozinho, que batalhou muito para conseguir o que tem, para estar onde está. E o Alexander Hamilton, para mim, é a epítome do self-made man, porque, sério, de verdade, impressionante a trajetória deste homem. E essa biografia foi base para o musical Hamilton, do Lin-Manuel Miranda, que, aliás, é maravilhoso. O Lin-Manuel Miranda toma algumas liberdades criativas, o que é super compreensível, mas, em geral, ele faz um ótimo trabalho em passar a essência do Hamilton, sabe? Nossa, fiquei muito impressionada com o musical, ainda mais porque eu havia lido boa parte da biografia antes. Então, mais do que recomendados, tanto o livro como o musical para Alexander Hamilton, Cinco Estrelas com Louvor. Amei isso aqui. Aí, vamos de cinco estrelas para não muitas estrelas, com a minha última leitura concluída de 2023, que foi, também, certamente, uma das piores leituras de 2023, que foi A Vida e as Opiniões do Cavaleiro Tristan Schindler. Gente, eu falo o título deste livro e já me dá até uma raiva, porque até o título é uma mentira. A Vida e as Opiniões do Cavaleiro Tristan Schindler. A gente quase não tem a vida desse homem e as opiniões que a gente tem aqui são, em sua maioria, as opiniões do pai dele. Mas, vamos lá. Seguinte, este livro é um livro muito referenciado na literatura, principalmente em livros clássicos. E foi isso, aliás, que me levou a ler este livro, porque, muitas vezes, eu estava lendo um determinado livro e, aí, o livro acenava a Sturney, Laura Sturney, que é o autor deste livro, ou ao livro em si, muitas vezes, tinha algumas referências e, aí, eu não entendia, porque eu não tinha lido o livro. Enfim, eu estava cansada de não entender e pensei, bom, se tantos autores grandiosos beberam da água desse homem, eu tenho que descobrir o que é que tem nela. Só que, eu já tinha ouvido falar algumas coisas sobre este livro, imaginei que seria uma leitura desafiadora, pensei, vou colocar como leitura conjunta do meu clube do livro, porque tinha uma galera lá com interesse em ler também, porque, aí, eu não abandono a leitura, né? Vou estar encabeçando a leitura conjunta e vou ter que ir até o fim. E, olha, ainda bem que eu fiz isso, porque eu, realmente, só terminei este livro por conta da leitura conjunta. Porque, gente, o que nós temos aqui? Vários nadas. E, talvez, até apareça uma galera aqui nos comentários, né? Ah, mas como assim? Um livro clássico? Um livro que influenciou muita gente, tá, gente? Mas, não impede de não ter gostado deste livro. Seguinte, A Vida e as Opiniões do Cavalheiro Tristan Shandy. A vida, certo? Logo, para ter a vida de alguém, essa pessoa tem que ter nascido, né? Hum, pois é. Eis que Tristan começa a narrar a sua vida, porque o objetivo dele é este. de fazer, escrever um romance, tendo como base a sua vida, sua trajetória, neste mundo. E ele vai bem do começo mesmo da vida dele, fala sobre a concepção dele, se é que vocês me entendem. Só que ele faz tanto desvio, que o resultado é que... Gente, sem brincadeira. É porque eu acho que eu não marquei aqui, exatamente, a página em que ele efetivamente nasce. Mas é, tipo, lá para a página 200. Talvez um pouquinho depois, um pouquinho antes, não lembro bem, mas é isso aí. Tristan Shandy, num livro que tem como título A Vida e as Opiniões do Cavalheiro Tristan Shandy, nasce lá, na página 200. E em que consistem esses desvios que ele faz? Gente, nada. Eu não aguento. Bom, a gente tem aqui algumas discussões, mas que, putz, eu considero muito desinteressantes em sua maioria. Inclusive, eu sei que um dos objetivos dele com este livro era encher o saco do leitor mesmo. Eu sei que tem muita gente aí que fala, inclusive, que, ah, quando você entende isso, não dá para não amar o livro. E, gente, desculpa, mas dá para não amar. Sim, eu li tanta coisa sobre este livro e ainda assim não consegui gostar dele porque eu achei o livro desinteressante. A gente tem aqui algumas partes que são engraçadas e, assim, no começo eu estava achando divertido porque chega a ser engraçado ver como ele não consegue concluir um raciocínio, sabe? Às vezes ele está falando de alguma coisa, aí ele tem a intenção de falar daquilo, na verdade, aí ele faz um desvio, intencionalmente, aí depois, umas 300 páginas depois, ele volta, ah, você lembra daquilo que eu comecei a falar lá atrás? Aí ele volta naquele assunto, então, chega a ser engraçado no começo, só que isso vai se repetindo ao longo do livro inteiro e é digressão atrás de digressão, muitas vezes chatos, um negócio que não leva a lugar nenhum. Tem algumas partes do enredo que são legais, como, por exemplo, a parte da viúva, eu gosto dessa parte, tem a questão da circuncisão também, quem leu vai entender, mas, putz, essas risadas vieram a um custo bastante alto, eu diria. Bom, feliz, realmente, de ter este livro aqui no meu currículo de leitura, digamos, porque agora eu vou saber das referências, mas é aquilo, que custo, e eu dei duas estrelas, talvez ainda sendo generosa, porque, sério, este livro aqui quebrou o meu espírito, mas dei essas duas estrelas, porque, apesar dos pesares, eu reconheço que este foi um livro muito discutivo, muito inovador para a sua época, foi um livro que influenciou muita gente, inclusive, eu li um livro chamado Riso e Melancolia, do Sérgio Paulo Rouanet, que fala justamente da forma chandiana, e deixa de forma muito clara qual foi a influência deste livro em relação a tantas obras grandiosas da literatura, inclusive Machado de Assis, em seu Memórias Póstumas de Brascubas, maravilhoso, diga-se de passagem, faz a cena ao Stern como uma de suas inspirações em uma das primeiras páginas do livro, muita da minha vontade de ler este livro vinha justamente por causa do Machado, e aproveito para dizer que eu acho que o Machado fez algo maravilhoso, porque ele pegou, acho que o que tinha de melhor neste livro aqui, e executou de uma maneira que, nossa senhora, porque para mim o grande problema deste livro é que é muito exagerado, e eu penso que o Machado usa os elementos chandianos em Memórias Póstumas na medida. Então, duas estrelas para Tristan Shandy, talvez ainda sendo generosa, e confesso que estava só esperando gravar este vídeo aqui para vocês para mandar este livro embora, porque definitivamente não vai ficar na minha estante, gente, olha o espaço deste livro aqui, não dá para desperdiçar este espaço na estante, não. Agora vamos para as leituras de 2024, leituras de janeiro. Pois bem, a primeira leitura concluída foi A Abadia de Northanger, da Jane Austen, era um livro que eu pretendia ter concluído em dezembro do ano passado, que foi quando eu comecei a ler, mas a vida aconteceu, e aí eu acabei terminando só no meio de janeiro mesmo, e este aqui é um Jane Austen meio esquecido no churrasco, né? Eu vejo que não é um dos trabalhos mais falados dela, mas eu ficava curiosa porque, apesar de não ser um Jane Austen tão discutido por aí, eu via muita gente gostando deste livro, falando bem, que deve ser mais vida, etc. E, seguinte, aqui temos uma Jane Austen bastante debochada, e eu sei que o deboche é algo bastante presente na obra dela, inclusive adoro, mas aqui ela está especialmente debochada, até porque um dos lotes deste livro é fazer uma paródia de dois gêneros, o gótico, e também o romance mais, aquele romance mais educacional, voltado à criação de meninas, que era tão comum à época em que Jane Austen escreveu. Então, aqui nós temos como protagonista a Katherine Moreland, que é uma jovenzinha de 17 anos, se não me falha a memória, que vive num lugar onde não acontece muita coisa, ela ainda não foi apresentada à sociedade, e lembremos que naquela sociedade inglesa da época, isso, o casamento, logo a menina ser apresentada à sociedade, conhecer alguns pretendentes ali, era um dos elementos mais importantes da vida de uma mulher. E a Katherine não conhecia rapazinho nenhum, nenhum pretendente. Mas tem duas pessoas, um casal que não tem filhos, mora ali perto da família da Katherine, conhecem a família dela, que vão passar uma temporada num lugar chamado Beth, que fica numa região litorânea, muito bem frequentada pela elite, etc., e propõem aos pais que eles levem a Katherine para lá, para que ela possa conhecer a sociedade, e esses pais acabam permitindo, então, a Katherine vai para lá, conhece alguns rapazes, pais, novas amizades, e esta é basicamente a primeira parte do livro. E na segunda parte, nós temos a Katherine, por conta de certas circunstâncias, que não irei detalhar aqui, indo para uma abadia, passar alguns dias numa abadia. Só que a Katherine era uma leitora voraz de literatura gótica, e aí ela pensa, meu Deus, eu vou para uma abadia, vou encontrar muitas coisas sinistras lá, ela já vai com essa ideia, sabe? Só que aí ela chega e já quebra a cara, porque o local não parece tão sombrio quanto o que ela imaginava, mas ela não desiste dessas fantasias, não. Ela vê algumas coisas, por exemplo, vê um baú, aí ela fala, meu Deus, eu preciso dar um jeito de abrir esse baú, eu vou esperar todo mundo dormir, porque eu vou abrir esse baú, encontrar algo muito sinistro e assustador. e aí ela não encontra nada de mais. Aí ela vê os papéis e ela fala, meu Deus, eu tenho certeza que isso aqui vai ser um negócio muito grandioso, que nem eu li lá no livro X, e aí não é nada de mais, é tipo uma lista de mercado, sabe? Não é bem isso, mas eu estou dando uns exemplos aqui para vocês entenderem. Só que, apesar de eu ter dado boas risadas com esse livro, eu acho que Jane Austen também tem essa questão do exagero aqui, sabe? Que nem eu falei do Tristram, porque eu acho que ela se empolga. Eu fiquei bastante cansada ali, da metade para o fim do livro, porque meio que já tinha entendido o ponto, sabe? E aí, por exemplo, essas situações da Catherine, dela quebrando a cara, nossa, são repetidas diversas vezes, e você já sabe que não vai ser nada de mais, sabe? Que ela vai quebrar a cara, mas se eu mostrar algumas vezes. A descrição também da abadia, acho que a gente teve um exagero por parte da Jane Austen nisso também. O final... Bom, finais, na minha opinião, não são o ponto forte da Jane Austen, mas este aqui, eu achei particularmente água com açúcar, mas vou falar aqui. Primeiro, eu achei muito legal a paródia, as críticas que ela faz a esses gêneros, os acenos, etc. Mas o que me chamou muita atenção aqui é que, gente, Jane Austen, para retratar o homem insuportável, universal, simplesmente não há quem bata esta mulher, porque a gente tem um personagem específico aqui que, meu Deus do céu, que cara insuportável. Só que, você lê e você pensa, meu Deus, eu já conheci tantos iguais a ele. Tenho certeza que diversas mulheres vão se identificar aqui ao ler este livro. Em resumo, gostei da leitura, mas não achei lá essas coisas. 3.5 estrelas para a abadia de Northampton. Agora vamos para um presente que eu ganhei de uma pessoa muito querida que eu conheci por conta do canal, Dona Thaís, que está aqui desde que o canal era mato. E aí a gente teve a oportunidade de se conhecer finalmente, pessoalmente, no fim do ano passado. E ela me presenteou com este livro aqui, com o romance de Daniel Penack. E quando eu peguei o livro, li aqui o recadinho lindo que a Thaís deixou, mas também li a quarta capa. E quando eu li a quarta capa, gente, qual não foi a minha surpresa ao encontrar direitos imprescritíveis do leitor? E aí a gente tem uma série de 10 direitos aqui do leitor. e eu conhecia esses direitos porque a gente tem uma tag aqui no BookTube, uma tag bem famosa, aliás, chamada Direitos do Leitor. E eu mesma já respondi a essa tag bem no comecinho do canal. Vou deixar o link na descrição aqui. A tag é bem legal, aliás. E aí descobri que a tag é baseada neste nível. O que nós temos aqui? Aqui nós temos uma série de textinhos, alguns se assemelham mais a ensaios, outros são como um romance aqui para utilizar o título, mas, em resumo, o que o Daniel Penac vai discutir aqui é a formação de leitores. Como pais podem ajudar, professores também, e ajudar ou atrapalhar. O Daniel Penac expõe um pouco da visão dele aqui e vai muito nessa ideia de que a leitura tem que ser vista como um prazer e que o livro, acima de tudo, conta uma história então a gente tem geralmente na infância pais que leem para seus filhos e aí a leitura tem esse ar de descoberta, de entretenimento, de algo prazeroso, só que aí os anos vão passando na escola e aí a leitura acaba ganhando essa conotação mais penosa. A gente tem muitos livros paradidáticos sendo passados para os alunos que muitas vezes não condizem com a idade deles, né? Aliás, recentemente eu reli Memórias Póssimas de Brás Cubas que eu já amava, mas passei a gostar ainda mais do livro, só que eu fiquei gente, como eu gostei disso quando eu tinha, sei lá, 13 anos. E eu lembro muito bem de que eu fui uma das poucas pessoas da minha turma ter gostado do livro e assim, não surpreende porque tem coisas ali que são meio inacessíveis, sabe? no quesito bagagem de vida, experiência, maturidade literária até, eu diria, para adolescentes de 13 anos. Mas enfim, o Daniel Penato fala um pouco sobre essas questões aqui e de como a gente pode restabelecer o vínculo dessas crianças que agora são adolescentes e um dia foram leitores com o prazer que elas redescubram os prazeres da leitura. Gostei muito do livro, é uma delicinha de ler. Gente, livro sobre livro, né? Não costuma ter muito erro e este aqui é um dos melhores que eu já li nesse sentido. E tem várias passagens aqui que eu vou levar para a vida. Thaís, eu amei o presente, mas já esperava gostar dele porque Thaís tem um gosto literário excelente e para com um romance de Daniel Penato 4.5 estrelas. Recomendo muitíssimo este livro. E por fim, eu acabei de perceber que eu peguei o volume errado do livro, mas vai ficar este mesmo porque dei uma olhada aqui ao meu redor e o primeiro volume não está por aqui. Então, utilizaremos este como representante que é, então, o primeiro volume de Os Irmãos Karamazov de Dostoyevsky. pessoal que acompanha o canal sabe que eu e Dostoyevsky temos uma relação um pouco complicada. Eu amo de paixão literatura russa, mas com Dostoyevsky eu nunca consegui amar, sabe, um livro dele. Reconheço a genialidade dele, acho que o papel que ele tem, a posição que ele ocupa na literatura mundial é mais do que merecida, mas os livros dele nunca me tocaram tanto, sabe, sim, já li Crime e Castigo, Memórias do Subsolo e alguns outros. O de que eu cheguei a mais gostar foi o Escritos da Casa Morta, a gente tem até resenha, vou deixar o link aqui para vocês, e Irmãos Karamazov estava na minha estante há muito tempo. E aí eu decidi fazer leitura conjunta com o pessoal do meu clube do livro, porque, não sei porquê, mas imaginei que esse livro daria boas discussões, seria um trabalho legal para a leitura conjunta e eu estava certíssima, porque sério, o Dostor levanta muitas discussões aqui e é muito legal ter com quem conversar sobre isso, e não só isso, mas o livro é sensacional. Eu esperava gostar mais desse livro do que os outros trabalhos do Dostor Javski que eu já li, mas eu não esperava gostar tanto a nível de dar cinco estrelas e coraçãozinho, que significa que foi favoritado, para o primeiro volume da obra. Sério, eu fiquei muito impactada com o que eu vi ali. É um livro curioso, porque eu considero que é um livro muito diferente dentro da obra do Dostor Javski, mas que ao mesmo tempo tem os aspectos principais da obra dele, os aspectos que tornam a literatura dele tão grandiosa. vou tentar explicar melhor essa ideia quando eu fizer a resenha desse livro aqui para vocês no canal. Mas de verdade, muito impressionada, eu comecei a ler o segundo volume, que é este que eu estou segurando aqui, aliás, estou mais ou menos aqui, assim, começo, mas não tão começo, e por enquanto o livro segue no mesmo nível. Estou gostando muito, então, altas expectativas para o resto da leitura, e estou amando fazer a leitura conjunta com o pessoal do meu Clube do Livro, Clubinho, se você quiser saber mais informações, tem aqui na descrição do vídeo. Então, para o primeiro volume de Irmãos Karamazov, Cinco Estrelas e Coraçãozinho com Vovor. E aí, gente, minha reconciliação com o Dostoiévski, aparentemente, veio aí. E, portanto, estas foram as leituras finalizadas no mês, nos meses, na verdade, de dezembro de de... dezembro de 2023 e janeiro de 2024. Me contem aí se vocês querem muito resenha de algum deles aqui no canal. Me contem também se vocês já leram ou querem ler algum ou alguns desses livros. E, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal caso não sejam inscritos ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.